Então, vamos lá, gente. Bom, agora está gravando, hein? Eduardo entrou aqui depois, mas vamos começar aqui. Bom dia. Bem bate-papo mesmo, gente. Queria só agradecer a presença de todos aqui, de manhã, mesmo sem precisar pegar trânsito. A ideia é a seguinte, a SBAP é uma empresa que... Não é uma empresa, é um projeto, vou chamar de projeto. Em 2013, nasceu com um sonho que eu tive de trabalhar com o Prezi, que é aquela ferramenta que faz Zoom e tal, mas aí a gente agora está com foco... Voltei às origens, ao PowerPoint, o Prezi, acho que foram nove anos. Foram bem interessantes, mas eu acho que o Prezi não decolou. Essa é a verdade. Então, estou de volta às origens, ao PowerPoint. Tem muito vídeo aqui no canal da SBAP, está bem interessante. E uma novidade é que, ao mesmo tempo que eu voltei para as origens, do PowerPoint, tem uma outra novidade, que é o Miro. É uma ferramenta muito legal, que eu estou dando grande foco, que é essa ferramenta que dá Zoom, aqui é bem interessante ela. Mas hoje é PowerPoint, então vamos lá direto ao ponto. Qual que é a ideia aqui, gente? É um bate-papo mesmo. Vou fazer só uma participação, já vou passar a bola para o Rogério também falar, e vai virar meio que um bate-papo. Por que eu decidi voltar para o PowerPoint? Eu já tinha até um curso gravado e eu me animei a voltar, porque eu dei uma aula para uma... Acho que aqui não é o que eu tenho, o que eu quero. Vou abrir outro. Eu dei uma aula para uma cliente e ela aprendeu, teve uma aula de Prezi. Acho interessante que na segunda aula, na outra semana, ela falou que ela não queria mais aprender Prezi, porque pelo que ela entendeu da aula, ela falou, eu prefiro manter no PowerPoint e evoluir. Achei muito interessante o que ela falou. E aí eu decidi voltar para o velho e bom PowerPoint. Demorou, né? Velho não, pô. Velho não, ele tem uma idade. Velho não. Velho é boa, né? Melhor não falar de idade, não. Mas deixa eu fazer uma coisa que eu acho muito bacana. Vou fazer até uma propagandinha aqui, né? Eu sempre faço propaganda, gente. O segredo do sucesso é essa propaganda cruzada. Eu estou participando do projeto, desse Coronatom, que é um hackathon para a Covid, com esse projeto. Uma coisa que eu acabei de gravar a aula. Ah, peraí, não estou no meu usuário. Deixa eu trocar de usuário aqui. Gente, é muito usuário, né? Deixa eu fazer o seguinte. Vou voltar aqui para o usuário. Pronto. Confide do queixo. Não sei se vocês já precisaram. Acabei de gravar uma das aulas, foi essa. É como capturar uma página inteira. Acho que alguém já precisou um dia, né? Capturar uma página inteira e ficou pensando, caramba, como é que eu faço? Aí eu fiquei cortando e colando. Já fiz isso. Tem ferramentas, e eu gosto muito dessa, Always Some Screenshot. Só que eu estou ao vivo, não vai... Ah, bom. Aqui. Essa ferramenta, olha que legal. Não sei se o Rogério já usa. Você já usa, Rogério? Essa aqui, não? Alô? Bom, vamos lá. Acho que... Não sei se o Rogério não ouviu. Estou aqui. Eu não uso ainda, não, Márcio. Olha que bacana. É muito... Ela é uma das melhores para captura de tela, principalmente dessa forma. Eu clico aqui em Capture Entity Page e ela captura a tela inteira. Olha só que bacana. Capturou. Então, a aula, gente, não é só de PowerPoint. Na verdade, a aula é assim. Quando eu quero fazer uma apresentação, tem hora que eu preciso de algum elemento gráfico e eu tenho que saber usar, né? Então, aqui eu posso pegar a tela inteira. Aí, o rodapé eu não quero. Eu seleciono até aqui. Dou um crop. Posso até desenhar alguma coisa aqui. Posso fazer um desenhinho, sei lá. E aí, eu vou lá e clico em Done. Vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu acabei de gravar um vídeo sobre essa ferramenta e publiquei lá no canal da FDAP. Eu vou aqui e clico em Copy. Então, já copiei. Então, vamos voltar lá para o PowerPoint. Vou colar a imagem aqui. E aqui é aquela imagem cumpridona, certo? Eu vou fazer só isso aqui porque eu achei bacana. Porque foi o que a cliente perguntou. E foi o que me deu interesse em voltar a fazer PowerPoint. Olha só. Então, eu tenho uma imagem cumprida que eu gostaria de apresentar ela como se fosse uma página na web. navegando nela. Então, o que é que eu faço? Eu vou aqui em Animação. Eu clico em Animação. Acho que todo mundo já usou algum dia uma animação. Mas muita gente nunca deve ter visto essa barrinha de caminho de animação que fica escondida. Então, eu posso clicar aqui em Linhas. E aí, eu preciso ver... Eu já tenho a aula gravada disso também, tá, gente? Por isso que eu vou fazer rápido. Então, aqui eu preciso localizar. Olha só. Uma bolinha verde e uma bolinha vermelha. Então, eu pego a bolinha vermelha e eu jogo para cima. Eu quero que ele vá para cima. Pronto. Então, o que vai acontecer? Se eu clicar em Apresentar, ele vai rolar a tela. Não rolou tanto, tá vendo? Mas se eu quisesse fazer de novo, eu posso ampliar essa... Eu posso puxar mais essa bolinha para cima. E ele vai mais um pouco. Mas aqui eu vou ensinar já uma coisa que não é tão óbvia. A página é muito maior, certo? Então, eu tenho que fazer mais uma rolagem. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá em Adicionar a animação e eu consigo colocar mais uma animação. Opa, mas aí ele está descendo. Então, quer dizer, eu tenho que ajustar. Eu tenho que localizar essa animação. Onde que ela foi parar aqui? Quer ver? Vamos lá. E aí, eu vou abrir o painel de animação. Espera aí que eu acho que eu fiz alguma coisa a mais aqui. Ctrl Y, pronto. Aqui, eu vou abrir o painel de animação. Gente, isso aqui é, como eu falei, essa aula não é aula 1, 2, 3, 4. É dica, né? Porque a princípio, todo mundo já usa PowerPoint. Aqui eu tenho as duas animações. Só que eu tenho que localizar a segunda animação. Então, quando eu clico na primeira, na segunda, na primeira ele já localiza ela aqui. Olha só, tem a bolinha vermelha. Na segunda, esse é um defeitinho desse efeito, que é o segredo dele. Opa, coloquei uma a mais aqui, sem querer, gente. Só que eu estou ao vivo e estou... Estou nervoso. A aula que eu gravei ficou muito melhor, lógico, porque eu consigo dar um zoom bem grande. Mas olha só, aqui embaixo você tem uma bolinha verde e uma vermelha. Então, qual é o segredo? Você vai dizer, ah, é só fazer isso, não é, Márcio? Não, na verdade... Vou até puxar aqui para o lado, ver se consigo fazer um efeito. Ah, acho que eu consegui. Olha só. Nossa, estou fazendo uma maratotai aqui. Vocês viram que lá no centro tem uma seta verde e uma seta vermelha? Eu tenho que encaixar a bola verde aqui na seta vermelha, que foi onde terminou a outra animação. Então, se você for a maratotai é legal aqui para conseguir o pessoal visualizar. E essa aqui, eu tenho que jogar mais para cima. Olha a página lá no slide. Reparou que agora eu consigo paginar até o final? Então, agora... Vamos ver. Um, dois. Aqui é um problema de timing. Entenderam? Que bacana. Então, gente... Entrou mais algumas pessoas. Não sei quem viu, mas é legal esse macete. Às vezes, você precisa fazer uma transição. Já é legal quando você faz um. Agora, fazer dois, vocês viram que não é tão fácil já. Mas acho que a maioria de vocês nunca fizeram nem uma transição. Não virei nem um pratinho. Quanto mais, vira dois. Deixa eu ver se eu compartilho mais um pouco aqui de alguma dica. Ô, Rogério... Eu tenho um outro método para fazer esse mesmo efeito. Ah, é? Então... Eu posso compartilhar com o pessoal. Então, bora lá. Aliás, deixa eu pedir um favor, né? Agora o Rogério se apresenta, porque eu já comecei, esqueci do Rogério se apresentar. Tá. O Rogério já está na SBAP aí, já faz um bom tempo. Sim, sim. Faz um bom tempo. Eu sou designer de apresentação das antigas já. Trabalho com PowerPoint desde a versão 2010 de forma profissional. E hoje eu trabalho com a versão 2020 e eu acompanhei a evolução dessa ferramenta de uma forma bem interessante. E eu tenho o meu workshop, né? Já formatado, dei algumas universidades, tive a oportunidade de dar aula para o professor. Isso foi bem interessante para mim. Você falar com o doutor, professor, ensinando o que é fazer apresentações. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, né, Márcio? Umas três telas aí que a gente vai fazer juntos. E eu anotei aqui o que cada um trabalha. Eu vou tentar agregar um pouco no negócio de vocês, né? Para ser algo bem produtivo. Bora lá. Pode compartilhar. Eu começo? Vai lá. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Então, vamos começar o nosso tutorial de PowerPoint. Primeiro aqui é SPAP. eu só vou fazer uma parte um pouquinho teórica só para ficar claro para a gente não ter volta de processo. O PowerPoint, ao meu ver, tem três pilares. Três pilares. Então, três formas. Está vendo? Então, a maioria das pessoas tem dificuldade para organizar essas formas porque é muito chato você ficar organizando na mão. Então, aqui já vai a primeira dica de como organizar a forma. você seleciona as três formas. Vai aqui em alinhar. Aí você alinha tudo ao centro. Depois você vem em alinhar de novo e distribui ela de forma horizontal. Olha que legal. Quem nunca ficou se matando para colocar as forminhas no lugar não precisa mais. Você ligou no automático? É isso? Ah, desculpa. Foi muito rápido. Tem que ir um pouquinho mais bem. Tá bom. Vou de novo. Aqui eu sou bem... Então, as formas, elas estão desorganizadas, né? Então, venho com o botão Shift e com o botão direito do mouse. Clico em uma. Clico em duas. E clico em três. Depois das formas selecionadas, eu vou lá em distribuição de forma. Agora, não sei porque o meu não habilitou. Rogério, deixa eu te dar uma dica. Sabe uma coisa legal quando é assim, ó? Porque às vezes a gente vai ouvir a aula depois e às vezes a gente está com duas telas, né? Que fala assim, clica no menu formato de forma. É isso, né? Isso. Clica no menu formato de forma. No menu formato de forma vai aparecer todas essas opções aqui acima. Aí você vai vir aqui em alinhar. Deixa eu fazer até uma observaçãozinha aqui para ficar fácil de localizar. Alinhar. Então, você vem aqui em alinhar. Está aqui, ó. Alinhar. Está vendo? Aí eu vou clicar aqui em alinhar. Eu vou primeiro centralizar. Colocar no meio. Coloquei. Então, estão todos na mesma linha. Agora eu quero distribuir todos de forma igual. Então, eu venho aqui e distribuir verticalmente. Pronto. Você não precisou ficar ali medindo e tal. E como eu estava... Aí aqui eu vou... Aqui as opções de preenchimento. Tudo... Opa! Todo mundo já está acostumado. Na bolinha, eu quero escrever aqui dentro. Então, o que eu faço? Seleciono a primeira bolinha e falo que o primeiro, a apresentação, tem que ter um roteiro. Não gostei dessa fonte. Eu vou aumentar aqui. Bem simples. Igualzinho no Word. E eu gosto de trabalhar bastante com a Arial. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o porquê. Então, primeiro tem o roteiro. Depois tem o designer. E o designer, né? De forma geral. Aí já entra aqui apresentações. O motivo da nossa conversa hoje é o designer da apresentação. E o terceiro ponto é a performance. E aí depende mais do apresentador do que do designer e do roteiro. Então, gente. Só para entender, uma apresentação de sucesso, de impacto, criativa, ela precisa ter esses três pilares muito bem definidos. Porque às vezes você tem um bom roteiro, o designer não é tão legal, e a performance é ótima. Então, você consegue uma apresentação oito. Ou às vezes você tem um... uma performance ruim, um roteiro e um designer é bom. O cara queima a sua apresentação. Então, essas três coisas têm que estar muito bem alinhadas já no planejamento da sua apresentação. Tudo bem? Tudo bem. Então, foi uma parte teórica aí que eu... que a Cristina pediu uma pincelada. Fiz pensando em você, viu, Cristina? Essa parte vai ficar bem dinâmico. Tá no mute o seu, Cris. Ah, muito obrigada. Fiquei feliz demais. Muito obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Como o nosso foco é apresentações criativas, a gente tem uma... aqui na SPAP, a gente tem um combinado com esse cliente aqui, que é o Dr. Kulsch, que é um dos nossos... uma das pessoas que a gente tem o prazer de atender. Eu acho que o Luiz está até aqui na live, acompanhando. E eu vou pegar esse slide dele aqui e construir junto com vocês. Tá bom? Estou aqui, sim. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pela referência. Imagina, imagina. Então, vamos lá. Vai ser bom para a Luana, né? Que a Luana é da área de vendas e é uma apresentação de pitch essa. Então, a gente vai trabalhando junto, viu, Luana? E se tiver alguma coisa que te lembre e que te ajude, você me fala. Você fala, vai mais devagar, vai mais rápido. Então, vamos lá. Essa apresentação aqui, e como o Luiz está aqui, eu vou falar mal da apresentação na frente dele, porque a gente já tem uma certa amizade, né, Marcos? Pode falar, porque tem um logo novo já também, viu? Já tem um logo novo. Ficou ótimo. Então, vamos ver. Essa apresentação, o que vocês acham que tem de problema nela que vocês fariam diferente? Pode participar. Pode falar, Cris. Luana, pô. Talvez seja, você dá para todas as informações, além de ficar muita informação, né, você dá talvez a mesma, o mesmo peso, só que todos de uma vez, por exemplo, né? Sim, sim. Para que lado olhar primeiro, né? Onde começa? Como é que eu faço? Exatamente. Óbvio. Eu acho que é uma questão de distribuição do texto que fica um pouco confuso na hora de ler, assim, então... Isso, isso mesmo. Rogério. Pode falar. A minha recomendação, já estamos falando de seis parágrafos, essencialmente. Sim, seis parágrafos. É sequenciá-los de uma forma sadia e depois marcar com muita força as palavras importantes em cada parágrafo para poder realmente entregar a mensagem correta aí. E o setamento está muito correto também no sequenciamento. É isso. Porque é muita informação ao mesmo tempo. Porque quem está vendo não vai conseguir ver essa velocidade de leitura, tá? Isso, isso mesmo. A minha leitura é isso. Só reforçando que é uma apresentação muito técnica e provavelmente quem fez o slide é um pessoal altamente técnico e aí ele quer por todas as informações e se tivesse excelente não estaria aqui, né? pedindo ajuda. Exatamente. Não, Luiz, mas a gente... É para isso mesmo, né? E é bom ter o feedback de todos, né? Isso, a gente está sabatinando a sua apresentação, mas é por amor, né, gente? Pelo conhecimento. É por amor. Eu agradeço a todos. Na verdade, Luiz, eu faço pior. Não é nenhuma vendeta, não. Não é nenhuma vingança, não. Não, não é uma vingança, não. É, para a gente discutir o assunto. Então, primeiro... Para crescer junto. Exatamente. Então, primeiro, o que pouca gente faz e que é bem importante é buscar referências, né? Eu sempre uso dois sites. Eu vou passar aqui para vocês esses dois sites. Por quê? Você olha assim e você fala, ah, mas o que dá para melhorar? Então, eu vou passar os dois sites que eu uso. Um é o Pinterest, que eu adoro. Não sei quantos vocês já usam ele para várias coisas. Eu já uso, Rogério. Já usa? Ah, legal. Muito bom. Eu também, eu gosto muito dele. E aí você vem aqui e coloca PowerPoint. Completo, né, Gabriel? Completo. Minha esposa é pedagoga. Ela usa para fazer coisa de criança. O Pinterest tem um acesso aqui em casa. E aqui você começa a ver apresentações, gente, de show de bola. Você fala, meu Deus, que apresentação linda. Eu sou designer de apresentações e eu acredito que a criação, dentro do que eu acredito, é você agregar várias ideias de forma produtiva para você. Isso, para mim, é criar. Hoje em dia, né? Então, eu vou aqui e começo um trabalho de pesquisa dentro do que eu acho que é interessante para essa apresentação do Luiz. Então, eu começo a ver referências, começo a pensar e começo a ver. Ó, essa daqui, ó. Essa daqui que eu abri agora, ela tem uns traços interessantes. Porque aqui, ó, tem um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Está vendo, ó, onde eu estou passando o mouse? Já tem uma referência de diagramação. Perfeito. Sim. Então, com uma referência, fica mais fácil para a gente trabalhar lá. Sim. Entendam, não é uma cópia, é só referência. E também aqui tem outra referência trabalhando com ícones, ó. Então, a gente tem aqui duas referências bem fortes para levar lá para a apresentação do Luiz. O outro que eu... Ah, perdão. Eu uso bem o Pinterest e o Dribli. Dribli. Acho que é assim que escreve. Aqui também é outro site de referência. Esses sites aqui, eles vendem as apresentações, mas é bem caro. Então, não vale a pena comprar, não. Então, é bem carinho. E é em dólar ainda, ainda mais hoje que o dólar está... Nem sei quanto está o dólar hoje. Nem vou mais riscar. 4,05. Está sendo gravado. Então, hoje, dia 14 do 6, está 4,05 dólares. Então, não sei quando você vai estar vendo esse tutorial aí no YouTube, mas aqui tem vários exemplos também aqui de layouts muito bem feitos. E também é outra coisa que eu uso aqui para me ajudar. Então, agora que a gente já teoricamente pesquisou as referências, eu estou sendo bem rápido, mas no seu dia a dia aí, viu, gente? Vocês podem pesquisar com mais calma, algo que tem mais a ver com o seu negócio e é porque a gente precisa de ritmo aqui na nossa aula de hoje, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou voltar aqui para o Luiz. Então, a primeira coisa que eu gosto bastante é... Delete. Aqui o loginho dele, está vendo? O logo dele, ele não está em alta, o do Luiz, que eu acho que ele colocou pequenininho aqui e tem um motivo para deixar as coisas mais menores, né? Um arquivo menor. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui em Designer, Forma, então, Inserir, desculpa, Forma, vou pegar um quadradinho, deixa eu apagar esse negócio que está me atrapalhando. Clean. Eu venho aqui, Preenchimento, Conta Gotas e vou copiar esse tom de azul, ó, pá, copiei. Olha que fantástico. Eu não fiquei em tentativa e erro, não, não, já copiei. Venho aqui em Contorno de Forma e tiro o contorno. Eu não sei porquê, mas eu tenho um tique que eu não gosto de contorno de forma. Desculpa, gente, é algo meu, eu preciso resolver, eu preciso tirar terapia para isso. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa forma, vou dar o controle. É seu estilo, é seu modelo, é seu modus operandi. É, meu modus operandi. Aí eu venho aqui e já vou criar uma uma telona aqui, azulzona. E vou pegar o login dele e colocar aqui no meio. Eu costumo dizer que isso daqui é uma apresentação de, é um modelo de capa para vocês. Porque assim... oi? Desculpa eu pedir para você repetir esse processo porque o meu Outlook está em inglês, então eu tenho que procurar com um pouco mais de calma os espaços. Faço de novo. Meu PowerPoint, perdão. Então, gente, aqui nada mais é para copiar um tonzinho, que às vezes você pega um tonzinho na internet, aqueles que trabalham com tecnologia, sabe o que é isso, né? Você vai lá, pega um layout, você quer deixar na mesma cor daquele layout. Então, eu vou vir aqui. Se está em inglês, é inserts. Aí você vai em forms e faz a forma. Ponto 1. Cliquei aqui de novo na forma. Eu venho aqui na última opção. Em inglês, deve estar formato de forma. Aqui, preenchimento de forma, é igualzinho. Eu venho aqui no conta gotas e deixa eu aproveitar para mostrar uma coisa bem interessante. uma vez que você faz a cor, o PowerPoint 365, ele já guarda a cor para você. Fala, Rogério, será que é essa daqui que você quer? Eu podia falar sim, né? Porque é, mas vamos fazer o processo de novo. Vem aqui em conta gotas e pego o tom que eu preciso. bem interessante. Aí tem outras variações dessa ferramenta. Tranquilo, Lu? Posso ir? Pode. Ela pode pegar, esse iDrop só serve para dentro do PowerPoint, né? Não dá para pegar uma cor externa. Tem que ser um documento que já está dentro, né? Sim, sim, sim. Tá. É igual lá o exemplo do Márcio, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui de um site. S, B, A, P... Não, não, não. Opa! Aqui já é um domínio. Para o Rogério procura, a gente vai... A ideia é começar a gravar aulas e aí no canal da SDF vocês acompanham. Sim, sim. A ideia dos encontros mais abertos é vocês verem que tem a possibilidade até porque também vão estar gravados, né? vai ser meio um ritmo acelerado mesmo. É, então. Vamos lá, Cris. Mas eu vou te responder que hoje é domingo. É um dia diferente. Eu já vou te responder com outro tutorial, tá bom? Porque o tempo nosso é bem escasso e tudo. Eu vou aqui inserir instantâneo recorte e olha o que que ele faz. Ele deixa eu recortar já na página, ó. Recortei e a página já vem para o PowerPoint bonitinha. Olha o tanto de tempo que eu ganhei. Caraca, mano! Por quê? Ctrl C, Ctrl V direto. Isso! Na verdade, é essa aplicação que o PowerPoint fez, né? Não criticando o Márcio, que ele é o dono do esquema, né? Mas é um... É uma outra forma de fazer o que ele fez lá com a gente, né? Então, beleza? Luana, pegou aí? Sim, sim. Para pegar uma coisa da internet, você faz isso. Então, deixa eu voltar lá. E lembrando, né, Márcio, que tem a nossa assessoria aqui, quem quiser contratar também, um momento jabazinho, a gente pode ter uma assessoria que a gente tem sua apresentação com calma, dia para o dia e tratando você como um negócio único, assim como a gente tem feito com o Luiz aí. Então, vamos lá. Tom confiado, vou para a página 2. Página 2, eu venho aqui, aumento o meu azulzão, venho aqui em Dr. Coach, coloco ele aqui para mim, Dr. Coach. O que eu quero aqui, gente, mostrar para vocês é a questão da sequência, né? Você precisa, antes de começar qualquer coisa, é que essa apresentação ela foi recortada, né? Ela tem outras partes, mas antes de você começar, é bom você ter uma capinha, porque a pessoa hoje em dia é muito ansiosa, né? As pessoas, elas querem saber logo o que está acontecendo e às vezes você não tem o tempo ou o ritmo para explicar aquilo. E aí você perde a pessoa por isso, né? Perdeu a atenção da pessoa. Ah, já entendi, aí ela pega o celular e começa a mexer. Então, a gente está aqui para tratar esse tipo de gente. Então, vem aqui, faço um novo slide. Então, esse slide aqui é o slide do Luiz que a gente vai mexer agora. Então, está escrito aqui objetivos, resultados de superação de engenharia e de suas equipes. É esse o assunto, o tema. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um slide branco e vamos pegar lá da nossa referência. Algo bem interessante. Então, aqui, criei um slide branquinho, bonitinho. Então, esse daqui é o título. Então, eu vou vir aqui, título. Só que eu quero que ele fique grandão. Então, eu vou aumentar sem medo. E é uma coisa que as pessoas têm muito, é medo de aumentar a fonte no PowerPoint. Ah, vai ficar feio, não sei o quê. Não, gente, não precisa. Se você testa, não precisa ter medo. Então, vamos lá. Eita, acho que minha neném acordou. Tem uma nenenzinha de um ano e sete meses. Então, pode ser que ela venha aqui dar um oi para a gente. Então, vamos lá. Aqui, Jami, eu só estou privilegiando o título nesse momento, tá bom? Então, aqui eu quero deixar ele bem bonitinho. Então, eu vou mexendo aqui aos poucos. Bom dia! Olha ela aí, olha o anjo aí. Anjo, né? Vem aqui dar bom dia para o pessoal, filho. Dá um tchauzinho para a gente aí, campeão. Bom dia! Oi! Penteei até o cabelo, hein? Tá penteado, o cabelo tá linda. Então, vamos lá, gente. Nós temos que fazer uma hora uma apresentação que desjuntar os filhos aí e deixar eles trabalhar um pouco. É verdade, é verdade. Eu tenho dois aqui também. Eu não resisto a piadinha, né, gente? Poxa, ela é tão bonita, nem parece filha do Rogério. Parecendo com a mãe, né? Aqui, graças a Deus, parecendo com a mãe. Graças a Deus. Parece muito que a minha esposa também é muito linda. Mamãe! A mamãe! É, a mamãe. Ó, então vou ser bem, bem criterioso aqui com vocês, tá? Que eu vou, quero chegar no ideal e por respeito à aula. Então, vem aqui na cor. Lembra que tinha cores recentes? Eu já copia o mesmo azul lá do Luiz nas cores recentes. E vou vir aqui. Manter o padrão. Manter o padrão. E vou vir aqui no tom e vou copiar aqui. E olha o que que eu vou fazer, ó. Uma divisão. Então, aqui a gente já está falando de diagramação de slide. E aqui, a coisa mais importante, né, o Luiz falou e foi muito bem, foi bem feliz na sua colocação, é essa palavra aqui, resultados esperados. Perfeito. Então, a gente já vai destacar aqui os resultados esperados. Entenderam? Perfeito. É isso aí, as grandes keywords. Isso. Agora, eu vou mostrar para vocês o meu segredo de um milhão de dólares. É uma coisa bem simples, mas de coisa simples e coisa simples a gente faz uma coisa complexa, não é verdade? Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui são os pontos do Luiz. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e coloco tudo no bloco de notas. Aí você fala, Rogério, mas por que o bloco de notas? Não é tanto coisa boa, o Márcio falou aí do Miro, falou de tanta gente. O bloco de notas é o primeiro editor do Windows. E aí abre uma discussão de Windows ou Mac, mas eu não vou nem cair nisso. Por que, gente? Quando você passa o seu texto pelo bloco de notas, ele perde toda a formatação. Então, você ganha um tempo de produtividade enorme. Porque às vezes você pega uma apresentação e não passa pelo bloco de notas, manda para o Word, acho que vocês já fizeram isso. E chega lá no Word, vem toda aquela fonte desconfigurada, não é verdade? Ou você quer mexer, aí vem uma fonte de um jeito, uma fonte de outro. Então, quando você passa pelo bloco de notas, a fonte em si, ela já perde a formatação e fica bem mais fácil para você trabalhar. Então, aqui foi o que eu fiz, né? Passei tudo por bloco de notas e eu vou vir aqui na página e colocar exatamente o que o Luiz Preciso que são os itens. Percebam que já está ficando algo mais equilibrado. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas ao meu ver já está ficando bem mais interessante essa formatação aqui de organização de elementos. Aí vai vindo aqui. Colocar um branco porque não dá leitura. É uma preocupação que também temos hoje. Nos tempos de webinar e apresentação online, a gente precisa ter muito cuidado com a questão do contraste. Então, quanto mais contraste, melhor. Sim, sim, exatamente. Chamar atenção de fato no que é importante. Isso, do que é importante. Aí aqui, eu gosto de manter um também, eu vou ilustrar aqui que é melhor, fugiu a palavra. O enquadramento, a palavra é certa. Então, eu gosto de passar um quadradinho aqui, tiro o preenchimento. Eu não vou deixar esse quadradinho, mas é só para ter noção de espaço. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas e não tem noção de espaço. E esse quadradinho serve exatamente para isso. Opa, as fontes aqui estão muito grudadas. Ah, não estão. Ah, está ok. Para mim, assim está ok. mas porque a minha mente já está acostumada a fazer automático. Mas é um macete para ajudar vocês na formatação de texto. Mas aqui, gente, são itens, né? Na verdade, não é um texto corrido. Tem que apresentar um de cada vez, né? Tem que apresentar um de cada vez. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? No PowerPoint, ele tem essa opção em animação. animação mesmo. Escolher o modelo de animação sequencial. Exatamente. Eu vou fazer um parêntese aqui da animação, porque o Márcio passou bem rapidinho, mas o tempo deixa a gente fazer esse parêntese. A gente tem a animação de entrada, que é para entrar o elemento, animação de ênfase, é para você, depois que o elemento já está, enfatizar, e animação de saída, que são esses três modelos. Então, eu vou fazer aqui um adendo aqui fora antes de aplicar de fato na apresentação do Luiz. Só para ficar bem didático, para vocês falarem, ó, eu fui lá no curso do Márcio e do Rogério e valeu muito a pena o meu domingo cedo. Eu quero que vocês saiam daqui com esse sentimento. Então, cada elemento eu vou usar um tipo de animação. Então, vamos lá. E eu vou usar até as cores. Essa daqui vai ser verde. Daqui a muitos anos usando o PowerPoint você até decora as cores dos presets. Daqui é, vou deixar dessa cor que é amarelo. E essa daqui formatar forma é a vermelha que é de saída. Então, vem aqui e saída. Então, vamos ver na prática isso. Animação, entrada. Surgiu. Animação de ênfase. Vou fazer um vai e vem. Um pulsação. E a animação de saída, como o nome mesmo já fala, ele sai. Então, eu fiz isso de uma forma bem didática, bem separada, para vocês entenderem que há uma infinidade de possibilidades entre o PowerPoint. Entrada, saída e ênfase. aqui a gente vai usar a de entrada, porque eu quero que entre os elementos de forma separada, tá bom? Perfeito. Então, vem aqui. Eu gosto muito disso. Gente, na dúvida, usa o esmaecer, viu? Tem gente que quer usar vários, fica horrível. Usa o esmaecer, porque o esmaecer é limpo. E aqui do ladinho, tem opções parágrafo por parágrafo. Eu não preciso ficar lá na mão um por um. Então, vem aqui parágrafo por parágrafo. Olha que coisa linda. Lindo, né? Até me emociona. Aí, aqui tem umas outras opções que eu acho bem bacana, que é você, de repente, se você quiser diminuir o tempo, mas esse assunto para outra aula. Então, vamos lá. Então, peguei aqui esse slide e está virando esse slide. Falta ilustração. Eu não vou nesse momento, eu não vou mexer na ilustração do Luiz, não. Vou usar a mesma, porque a intenção é reciclar o slide, não jogá-lo fora, porque houve uma dedicação. Só que aqui, o fundo está branco e eu quero que esse fundo fique transparente. Como é que eu faço isso dentro do PowerPoint? Muita gente vai falar, não, não dá, é Photoshop, fica lá. mas tem como fazer. Então, vem aqui em formatar forma e eu vou em formatar forma e eu vou em remover o fundo. Nossa, mas tudo que é rosa vai ser excluído. Só que eu preciso de mais coisa. Então, vem aqui com o botãozinho, desculpa, marcar as áreas que eu não quero que remova e vou marcando e vou marcando e vou marcando. Agora, eu tenho que marcar o que eu quero que saia, porque vem um contorninho aqui que eu não quero. Esse daqui sai, opa, deixa eu voltar. E esse daqui de baixo sai. Opa, mas está dando um tom sobretom porque o negócio é branco e a gente está trabalhando no branco. Mas assim, só para entender o conceito, eu vou dar um OK. E vocês viram que toda aquela aresta branca eu tirei. E como a gente é brasileiro e brasileiro adora um... Acho que gambiarra é uma palavra muito forte, mas uma adaptação de recurso para melhor utilizá-lo, a gente pode fazer assim, o que não está bonitinho a gente tira fora do slide e vai deixando ele maior. mais outra coisa que eu não quero também é esse vermelho, porque o slide está todo azulzinho, bonitinho. E será que eu posso deixar tudo isso aqui em azul? Posso. Eu venho aqui, ó, e jogo um azulzinho maneiro. E fica lindo. Eu não gostei, né? Então deixa assim. E PowerPoint é tentativa e erro. Gente, não tem segredo. É laboratório mesmo, não tem mágico. É laboratório, não tem mágico. Tem nem falar, faço, sei lá, 40 slides, 5 minutos, isso também não existe. Se não for bem pensadinho. E o login do Luiz, né, que tem que estar em todos os slides. Então vem aqui, ó. Tem, o padrão é deixar ou o logo aqui ou aqui, né? Porque a regra de diagramação. Exatamente. Eu gosto de deixar aqui na pontinha e um pouquinho menor, um pouco mais sutil. Acho que essa palavra... Lateral direita ou na ponta esquerda? Isso. E aí subo aqui na frente. Com shift selecionado, você consegue diminuir sem perder a proporção. mas esse botão aqui está me incomodando ainda. Vamos buscar uma outra imagem na internet. Não, apresenta um slide tão bonito como esse, né, Cris? Esse botãozinho aqui meia boca, então vamos procurar uma outra. Um grande final é horrível. É, horrível. Vamos trocar esse botão aí. Exatamente. Aqui já vai outro macete. Eu gosto muito de procurar imagens no Google, mas também tem sites de imagem grátis. Um deles é o... Acho que é P... Tem o Pexels e o Pixabay. É Pixabay, né? Pixabay e o Pexels. Pexels.com e o FreePick. O FreePick também é muito legal para entrar em ilustrações. Ó, tem esse daqui eu vou deixar para vocês para imagens maiores, né? Mas eu vou no Google dessa vez, tá? para ir mais rápido. Então é ROI, né? A ilustração ali. Eu venho aqui em imagens do Google. E aí, gente, olha que fantástico. Quando você vai aqui no Google, por um pouco a gente clica aqui em ferramentas tamanho grande. Então o que acontece? Quando você coloca ferramentas tamanho grande, a imagem já vem em alta definição para você. é uma coisa bem interessante. Então ferramentas tamanho grande, a imagem de ROI de mercado, que nada mais aqui é a participação. Esse daqui eu gostei. Por quê? Está bem contrastado. É um 3D, mas está bem contrastado o fundo. Então a gente vai aplicar ele lá. Vou copiar aqui. e vou colar aqui. A gente vai aplicar ele aqui. Tchau, amigo. Vou jogar ele no fundo da... Vou jogar o texto para frente dele. Só que eu quero que ele invada um pouquinho o outro lado aqui. Só para deixar um exercício mais legal para a gente. Então vou ver aqui formatar forma, remover fundo. Olha, como ele está batendo certinho o contraste, o efeito funciona de forma linda. O seu cliente vai achar que você fez um mega report lá no software de edição Photoshop, Illustrator ou qualquer um desses. E não. Na verdade, você veio aqui dentro do PowerPoint e calculou o ROI. Bom, gente. É isso. Então vamos lá ver como é que era antes, né? Antes, deixa eu dar um delete aqui, um delete aqui. Então, esse slide aqui, página grande. Então ele tinha essa animação aqui, sequencial, que o Luiz fez. E eu transformei nesse slide aqui, ó. Que está bem mais claro, né? E aqui vai surgindo também a sequência. Mas assim como eu falei, tem um ajustinho aqui, ó, bem nesse aqui. Colocar no lugar. mas como é tudo fonte, fonte simples, né? Que a gente está usando o Arial, então dá para editar. Beleza. Perceberam? Gostaram? Da diferença? Você lapidou o diamante e ficou um brilhante da H externa em total. Parabéns. Obrigado. Gostou, Luiz? Que é o cliente. Muito bom. Muito bom. Só colocar o logo novo lá. Fazer o logo. Para dar o selo da H externa aí, só colocar o... É, tem que botar o selo Está azul, na verdade, né? O logo novo é esse tom de azul, na verdade. Sim, sim. Mas está aqui em cima, chefe. É que você não... É que ele não... Não, não. O logo novo. O logo novo. Ah, tá. Eu gostei, gostei. Gostei de uns macetes aí, viu? Aquele do print direto. Confesso que eu não sabia e do alinhar também. Ganhou muito tempo, né? Ganhou tempo. Muito bom. Rogério, acho que... Se você puder parar de compartilhar, acho que está dando aqui há uma hora, no final eu consegui ficar, né? A gente faz um fechamento com a tela. Ô, Marcio, deixa eu... Vamos pegar uma dúvida, cara, e fazer para o pessoal? Uma dúvida. De repente, eu acho que é bacana. Não, pode ser, mas é só para fechar aqui a gravação, pelo menos. Ah, tá. E depois... Vocês ficam livres. Vai ficar lá bom. Só para fechar todo mundo na tela. Pronto, pronto. Gente, então, muito obrigado. Parabéns, parabéns, Rogério. Parabéns. Cuida bem do seu anjo aí também. Tá, então, ó. Quem quiser ficar, depois eu vou dar um... Quem quiser ficar, depois eu... Olha, deixa eu puxar o compartilhamento rapidinho aqui, só para reforçar aqui um pedido. Tem a SBAP, né? O site. SBAP.com.br É o site. Mas a gente vai ter aí várias novidades. Então, vamos retomar a ideia do PowerPoint. O site vai ter algumas novidades aqui. E eu tenho algumas landing pages. Landing pages são páginas especiais. Então, a gente tem, por exemplo, essa cursos.sbap.com.br. Tem apresentações. A ideia é a gente fazer uma de PowerPoint. Não tem ainda, mas a gente vai montar. E essa principal, também, ela é uma página, cursos, tem que sempre lembrar, cursos.sbap. Clicou aqui, está indo para a oficina de apresentações. Mas a ideia é a gente começar a dar um destaque aqui para a parte de apresentações mesmo, PowerPoint. Voltando aí, o velho e bom e sempre novo PowerPoint, né? Daqui a Lucinalva. Ah, a Lucinalva está no Coronatom. A gente está aí na imersão. Então, gente... A analogia que eu faço é que ninguém tem decidido ter um furinho para trabalhar, né? Então, assim, só para fechar a gravação aqui, porque está sendo gravado. Gente, bom dia, tudo bom? Tudo bom? Eu vou só encerrar a gravação, mas Rogério, você vai poder continuar com a turma, tá? Eu já estou com muitos problemas de... Isso. Não, só estou encerrando, Lucinalva. Eu já estou com muitos problemas de conexão aqui. Isso. Não, sem problema. Só para encerrar, o objetivo desses encontros é formar turmas menores, de quatro a seis pessoas. Então, para realmente ter um trabalho bem personalizado, porque todo domingo vai ter uma certa repetição até, porque vai ter sempre gente nova, tá? Então, quem tiver interesse, depois, entra em contato com a gente. Mas, por enquanto, eu vou parar a gravação, mas pode continuar aqui. E... Obrigado.